Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala eu sou o Abel Guilherme Oss e hoje eu troco pra vocês um vídeo um pouquinho diferente, como tem sido quase todos dessa última semana, né? E muita gente me pede pra trazer algumas coisas que eu tenho de games, né? Algumas coleções e hoje eu resolvi trazer pra vocês, mostrar pra vocês as minhas coleções que eu tenho de The Legend of Zelda Eu não sou um grande colecionador, tá? Não sou bilionário, eu não tenho 500 milhões de coisas mas eu vou mostrar algumas coisinhas legais que eu fui juntando com o tempo e eu espero que vocês curtam e que vocês gostem, né? Eu sei que tem gente que tem quartos inteiros com decoração gamer mas eu tenho aí algumas coisinhas e essas que eu quero compartilhar com vocês Deixa aí seu like se você gostou desse vídeo, gostou da ideia desse vídeo, né? De ter mais vídeos como esse Se inscreve no canal se não for inscrito E vamos lá, vamos embora para os primeiros itens aqui da minha coleção Bom, os dois primeiros itens que eu quero mostrar pra vocês são esses mangás, tá? Quase como se fossem quadrinhos de The Legend of Zelda Eu sei que a coleção é um pouquinho maior Eu tenho aqui o de Ocarina of Time, tá? E eu tenho também o do Minish Cap Phantom Hourglass Esses dois quadrinhos, eles são publicados aí pela Panini, né? Com o selo Planet Mangá também E foi a Panini mesmo que me mandou Então eu recebi isso aqui em casa, tá? Eu não sei mais ou menos quanto é o valor mas eles são bem legais, bem bonitos Se vocês forem dar uma olhada aqui, tá? São quadrinhos, estilo mangá, né? De trás pra frente, contando toda a história de The Legend of Zelda Então aqui, Ocarina of Time, se você não entendeu a história Se você quer entender mais sobre o personagem dos universos É oficial da Nintendo, tá? É um material muito rico, muito divertido E é uma coisa, assim, de louco, sabe? É um negócio que você pode passar bastante tempo pesquisando Inclusive pra você entender, né? Todo esse universo que conquistou tanta gente Esse aqui do Ocarina of Time é sensacional A capa é muito bem feitinha Tem relevo É muito bacana, cara É muito bacana mesmo E aqui eu tenho um então que reúne dois jogos Que são menores da franquia, né? O Zelda Minish Cap, que é o de Game Boy Advance E o Zelda Phantom Hourglass, que é de Nintendo DS Então como são histórias um pouquinho menores, né? Eles compilaram aqui E mesma coisa, bem bonito, bem legal São dois livros ótimos pra ter na coleção Até achei o preço aqui, ó O preço daqui de trás tá R$29,90 Por que que é esse preço? Porque eles são grandes, eles são bem trabalhados A impressão custa caro e tudo mais Mas eu não acho caro pra um... Pra um mangá, sabe? Encadernado desse tipo, cara Eu acho muito maneiro E esses daqui então são meus dois mangazinhos, né? Eu gosto muito deles, velho Os próximos dois itens que eu quero mostrar pra vocês São dois itens que servem no Nintendo Switch, tá? Em primeiro lugar, aqui eu tenho a mídia física Do The Legend of Zelda Breath of the Wild Que eu trouxe série no canal E todas as DLCs possíveis Quando eu comprei o meu Nintendo Switch Eles só tinham como comprar vindo um jogo junto Tá? Então eu comprei o Nintendo Switch Junto com o The Legend of Zelda E aí eu acabei, né? Pegando esse game aqui Que era o mais importante do lançamento As caixas do Nintendo Switch Elas são pequenininhas, tá? Elas não são muito grandes não Dá o tamanho um pouquinho mais de um celular Tipo, sei lá, um Samsung da vida Um iPhone E basicamente é em cartõezinhos, né? Pra quem nunca viu Vou mostrar aqui Então, se a gente conseguir tirar aqui do canto Fazer até um crack Lembra de quebrar isso aqui, pelo amor de Deus Eles são desse tamanho aqui, cara São bem pequenininhos Eles têm um gosto ruim Eu já fiz um vídeo mostrando isso Que você lambe E eles têm um produto químico Pra ser um gosto horrível Pra as crianças não comerem, né? E ele não vem com manual nem nada Assim, infelizmente Ele vem com uma arte bonita Mas ele não veio com mapa Não veio com nada desse tipo E, claro, a caixa tá toda em inglês, né? Então, é um jogo excelente Um jogo incrível Mas eu queria que viesse mais coisa E também, aqui eu recebi Como ação publicitária, tá? Este cartãozinho de memória da SanDisk Porque, pra você que não sabe O Switch, ele tem memória interna Se eu não me engano De 32 GB Alguma coisa assim Não é muita coisa Que ele tem de memória interna Eu tô bem esquecido Porque faz tanto tempo Que eu uso cartão de memória Que eu nem sei direito Enfim E aí você pode expandir Quanto que você pode guardar de jogos Quanto mais espaço Mais jogos você pode guardar No seu Switch Só que não é qualquer cartão Que funciona, tá? Tem que ser um cartão De um tipo específico Com uma velocidade de leitura maior Então se você pegar O do seu celular, por exemplo Provavelmente não vai funcionar São cartões microSD E essa aqui é uma linha oficial Patrocinada pela Nintendo Padronizada Que são os microSD XC Para a Nintendo Switch E aqui Eles tem a temática Do The Legend of Zelda No caso desse meu Existem de vários outros tamanhos De quanto que ele pode armazenar Existem de várias outras franquias Mas eu recebi Do The Legend of Zelda É muito pequenininho Mas é muito bonitinho Nem sei se a câmera Tá conseguindo pegar Mas enfim É mais um item Da minha coleção Do The Legend of Zelda Que eu guardo Porque eu tenho um cartão maior No meu Switch Então não preciso abrir por enquanto Esse aqui Se uma hora eu precisar Quiser botar no celular E etc A gente abre Mas por enquanto Fica na minha coleção mesmo O próximo item da minha coleção É mais um livro Só que esse aqui Não é um livro oficial Esse aqui é um livro De uma artista Se não me engano Ela é europeia Não tenho certeza E ela fez um livro Desenhando os personagens E os cenários Do The Legend of Zelda Mas como ela não tem Os direitos Que a Nintendo tem Ou seja Se ela chamar de Zelda A Nintendo processa ela Ela disse que era A lenda do herói Legend of the Hero É um compendium histórico Então aqui se vocês forem ver Aparecem várias criaturas Que aparecem na franquia Todas desenhadas Bonitinhas E aparecem as informações Sobre elas Então É muito bacana Aparecem as máscaras Do Majora's Mask Isso aqui foi tudo desenhado Por ela As alterações É de uma pessoa só De um artista só E isso aqui é uma capinha externa Então se a gente tirar Essa capinha aqui A gente tem A capa verdadeira Para simular um livro antigo Bem legal Isso aqui se eu não me engano Eu comprei Muito a patraço Na época que o dólar Estava tipo 2,50 Uma coisa assim Se eu não me engano Com o frete Custou 30 dólares Aí ela enviou Junto para o Brasil Chegou tranquilo Porque é livro E livro chega de boa Geralmente não tem nenhum problema E é muito bonito É uma coisa Muito legal Para você Que gosta de apoiar a arte Que gosta de ler a Zelda Talvez seja o item Vamos botar entre aspas Mais raro Da minha coleção Afinal não tenho nada Muito surpreendente Porque realmente é uma coisa De uma edição limitada De uma artista Que não é oficial da Nintendo Mas é um troço sensacional Eu fiquei muito feliz Com essa compra E seguida eu folho Para dar uma folhada Para dar uma olhada E ler as coisas Que foram escritas aqui Sobre o Folklore Seguindo com a coleção Eu tenho dois Amiibos Que eu comprei Próximo do lançamento Quando começou a lançar Os Amiibos Que tinha ainda No Wii U Eu comprei Eu fiz uma compra Dos 12 principais Dos 12 iniciais E aqui eu tenho O Link O herói de The Legend of Zelda É um Amiibo bem feito É da primeira geração É Ele é bem antigo E para quem não sabe Aqui embaixo Ele tem um sensor Então você pode usar Esse personagem Em jogos de Switch E de Wii U Para liberar coisas Libera roupa Libera carro Será? Você usa como lutador No Smash Bros E por aí vai Os Amiibos Infelizmente no Brasil São caros Você encontra promoções Hoje em dia Mas geralmente Os Amiibos Contam tipo 100 reais E lá fora Esses Amiibos Custam mais ou menos 13 dólares Então assim Imagina se você pagasse 13 reais nisso Pô Todo mundo podia comprar Tipo assim Quase todo mundo Poderia ter Um ou dois em casa Mas como é tão caro A gente acaba não conseguindo Então infelizmente Essa é a parte ruim Por isso que eu não tenho muitos Eu comprei alguns Na última época Alguns amigos Foram viajar pra fora E trouxeram pra mim também Mas eu parei de comprar Mas eu tenho o Link E eu tenho a Princesa Zelda Que também é uma personagem Jogava do Smash Bros Bem legal Bem bonita Então aqui nós temos O códigozinho dela também Se vocês querem saber Aqui embaixo não Vocês não conseguem Ver embaixo da saia dela Só aparecem as pernas dela Pra vocês aí Que estão tudo sem vergonha Eu estou vendo vocês Estou vendo vocês Com essa semvergonhice aí Querendo olhar Embaixo da saia Da Princesa Zelda Mas também É um amiibo muito bonito Um efeito prateado Bem bacana É É uma action figurezinha Que não chega a ser A melhor de todas Existem coisas Que são feitas por empresas Muito mais Incríveis Que fazem oficialmente Mas Realmente é Pra o preço que paga Os amiibos São realmente Muito bacanas O próximo item Foi me enviado Na verdade Foi me entregue Por um amigo meu O Ruvie O Rafael Barbosa Ele foi viajar Para os Estados Unidos E ele comprou Isso aqui pra mim Mas o que é isso aqui? Isso aqui É basicamente Aí sim The Legend of Zelda A Link to the Past Em quadrinhos Coloridos Cara Claro Está todo em inglês Obviamente Mas é um produto oficial E é muito bacana Porque é colorido No estilo da época Sabe? Dos anos 90 Então tem toda essa Nostalgia Todo esse estilo Gráfico de desenho Que lembra muito Os quadrinhos Dessa época Então aqui você Você tem uma história Completa do que acontece Com o Link Durante o jogo Do Super Nintendo E velho É muito legal É muito bonito Ele custou 20 dólares Nos Estados Unidos Tem o solo oficial Da Nintendo Custa 23 dólares Canadenses E 14 euros No Reino Unido Que é um dos países Que falam inglês Que vem desse livro Mas é muito bacana Eu já li várias vezes Já agradeci ao Ruvio Agradeço de novo Muito obrigado Ruvio Eu sei que você Não está vendo esse vídeo Mas obrigado mesmo assim E é mais um item precioso Que eu tenho na minha coleção Que eu guardo com muito carinho Bom Eu espero que a câmera Consiga pegar Se não dê muito reflexo Aqui Mas isso aqui é o meu quadro Que eu peguei uma arte Da Legend of Zelda Scar of Sword Isso faz uns 5, 6 anos Mais ou menos Eu mandei para uma gráfica Para eles imprimirem E Moldurari Então eu tenho um quadro Do Legend of Zelda também No momento Nesse quarto que eu estou Eu não consigo colocar Porque eu não tenho Tanto espaço assim Para ele ficar à mostra Mas o dia que eu me mudar Eu quero fazer uma decoração Bem legal No meu apartamento Na minha casa Baseado nesses quadros Que eu tenho E é um quadro muito bonito Scar of Sword Apesar de ser um jogo Que é odiado por muitos Que jogam no Zelda Eu amo Eu amo esse jogo de paixão Se vier para o Switch Eu quero jogar de novo E trazer vídeo de novo Porque apesar de ele ter Alguns probleminhas Cara Ele é a origem da lenda Ele mostra para a gente Como se desenvolveu A lenda do Gan O ciclo de repetição A própria Master Sword Scar of Sword É um jogo lindo É um jogo incrível Um jogo muito colorido Que nem esse quadro E esse aqui é um dos Meus itens também Que eu tenho muito orgulho De ter E ele tem até um negocinho Para prender Um parafuso na parede O quadrinho Muito legal Na minha coleção Eu tenho também Esse baúzinho Esse baúzinho Ele foi me enviado Pela Panini também Quando eles enviaram O mangazinho Do Ocarina of Time Eles me mandaram Esse baú E aí eu abri Eu achei que ia ter só o baú Tipo ia ter só o livro Ali dentro Aí eu abri E aí tinha um estojo Ó tipo Uma coisa bem feitinha Bonitinha Aí eu abri E o Ocarina Olha que legal Que os caras me mandaram Um negócio bem pintado Com os furinhos certinhos Eu já tentei tocar Já consegui tocar Algumas coisas Não sou um grande Perpuncionista Grande soprador Mas realmente Isso aqui funciona Funciona Eu acho que isso aqui É feito de cerâmica Não tenho certeza É meio Uma tinta meio esmaltada Mas é bem bacana Você tem sua própria Ocarina Eu vou tentar tocar uma coisa Não vou conseguir agora Eu era melhor nisso Faz anos que eu não mexo nisso Então eu era melhor nisso Mas enfim Dá pra tocar Tá ligado? Dá pra tocar E esses dois itens aqui Tanto o baú Eu uso pra guardar coisas minhas Aqui eu deixo no meu quarto mesmo E essa Ocarina eu guardo Porque ela é muito especial Tá ligado? Ela é muito especial Porque é como se eles tivessem Mandando uma edição especial Do Uma edição premium Do Do mangá Que eles lançaram Né cara? Então É bem bacana Eu sei que muita gente Tem ocarina em casa Tem vento de anime Que você vai Que eles vendem Mas essa aqui eu sei Que ela foi muito bem Trabalhada mesmo Cara Com todo esmero Dá pra ver que Os caras não estavam De brincadeira Quando fizeram essa aqui Fizeram de uma maneira Que ficasse o mais Fiel possível Né? Então É uma das coisas Que eu mais tenho orgulho Na minha coleção Sempre guardo aqui Vamos abrir aqui O baúzinho Melhor que isso Só se tivesse uma caixa de som Aqui que eu abrisse E desse o som Né? E abri na caixa Da galera da Zelda Mas mesmo assim É muito legal E galera O último item Da minha pequena coleção Que eu quero mostrar Pra vocês É um item Que acho que Todo fã De The Legend of Zelda Que tem condições Né? Compra Que é O The Legend of Zelda Hyaluronic História Este livro Esse livro aqui Ele foi publicado Pela Nintendo Em parceria com a Dark Horses Dark Horses Exatamente Ele custa 35 dólares Lá fora Eu não lembro Quanto que eu paguei Aqui dentro do Brasil Eu comprei aqui dentro E esse livro aqui Cara Ele foi lançado Antes do Zelda Breath of the Wild Tá? Então ele não tem O Breath of the Wild Aqui dentro Mas ele faz Uma linha do tempo De todos Da Legend of Zelda Antes De ter esse livro Só existiam teorias Dos fãs De qual era a ordem O que acontecia Como os caminhos se dividiam O caminho que o herói Venceu Que o herói perdeu Tá ligado? O mundo que ficou inundado Com o Wind Waker E tudo mais E esse livro aqui Ele é uma enciclopédia Oficial Gigantesca Sobre os personagens E as tramas De The Legend of Zelda Então assim É um negócio Que dá uma felicidade O esmero Que os caras fizeram isso aqui Olha que lindo Cara Que discard sword Mano Ele tem Todos os ambientes Descritos As artes Dos desenvolvedores Os rascunhos Pra eles Fazerem Os personagens Sabe Esses sketches Então velho É muito legal O teste que eles fizeram Pra fazer links De outros tipos E tudo mais Então Cara É muito É muito da hora É muito da hora E cada era É dividida Então aqui A era da luz E das trevas A série Oracle Que inclusive Eu não joguei ainda Então tipo Tem muita coisa aqui Muita coisa mesmo Isso aqui é uma bíblia É uma bíblia Pra The Legend of Zelda E é um negócio Que se você for estudar Você poderia Sei lá Escrever mil textos Sobre isso Porque te inspira Em muitas coisas E é um item Da coleção Que apesar de ser comum É um item Que eu acho Que talvez seja O mais premium Seja o mais Tipo assim Sofisticado Por ele ser oficial Capadura Muito legal Aqui tem toda A linha de tempo E Cara Haruhi História Haruhi História É um livro do caramba É muito bom Você demora um monte Pra ler isso aqui Mas vale 100% a pena Bom pessoal Essa foi minha pequena coleção Então de itens De The Legend of Zelda Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Deixem o like E deem sugestões Dos próximos vídeos Que vocês querem ver O que vocês querem que eu mostre O que vocês querem que eu jogue O que vocês querem que eu fale Bota aí cara Quem sabe a sua ideia Não viram o vídeo no canal E você fica feliz aí Com o conteúdo A mais sendo trazido pra você Isso aí então galera É isso Queria encerrar Eu não sei como encerrar Então vou encerrar assim mesmo Muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Oss E vou ficando por aqui Até mais e Fui